e aí pessoal hoje o vídeo vai ser sobre algo muito interessante muito muito interessante sobre o nada e aí pessoal eu não sei se eu tô desacostumado mas na cidade de vocês no final de semana costuma ser tranquilo aqui na Suíça o final de semana é extremamente tranquilo principalmente domingo no sábado a vida comercial ainda acontece aqui na Suíça até umas 5 horas mais ou menos quando é nessa temporada de inverno tal no verão fica até um pouquinho mais tarde mais 6 e meia 7 horas mas em comum tudo fecha a parte desse horário já no domingo tudo fecha nada abre as pessoas parece que não tem ninguém parece que não tem uma alma viva na cidade e as pessoas de fato elas saem para poder correr fazer uma atividade física fazer uma atividade de fato ao ar livre isso é muito interessante aqui mas parece que não tem vida cidade sinceramente e particularmente eu adoro isso mas às vezes você tem uma saudade daquela gritaria ah Brasil sinto falta vou contar uma coisa que eu fiz ilegal errada tá vendo essas florzinhas aqui cara eu acho elas muito bonitinhas só que eu não encontrava eu não encontro essa flor na por exemplo nessas lojas de planta de flores e não sei o que e eu queria muito essa flor queria muito porque eu achei muito bonitinha e combinava com o meu estúdio eu peguei uma daqui cara na verdade eu peguei uma dali ela estava aqui eu peguei exatamente aqui é eu peguei não se pode não se pode pegar as plantinhas aqui da Suíça isso é é errado na verdade não se pode pegar plantinha de lugar nenhum da rua né então voltando ao assunto eu sinto um pouco de falta de ouvir pessoas falando carros buzinando, carros freando pessoal xingando mas é uma falta que acaba em 2, 3 minutos então eu estou muito tranquilo mas às vezes é bizarro, às vezes é estranho a sensação que de fato você está sozinho na cidade às vezes é estranho hoje por exemplo é um domingo de manhã nós estamos já no comecinho da primavera ainda está frio já passou a parte mais fria passou já o inverno mas ainda está frio nevou já algumas vezes na semana passada então assim eu até entendo que por esse motivo algumas pessoas não saem de casa mas inclusive no frio as pessoas costumam sair para fazer um monte de outras coisas então eu vim dar uma volta para ver se eu consigo encontrar alguém gritando não xingando, carro freando mas não adianta eu só fui encontrar passarinho cantando e as flores da primavera e eu não me lembro assim todas as cidades da Suíça são assim não sei se nas maiores cidades também é assim mas eu acho que sim Lausanne que é uma das maiores cidades aqui da área francofona ela também é parada no domingo no domingo nada está aberto está tudo fechado e aqui não tem shoppings porque eu lembro que no Brasil cara, domingo era um dia extremamente agitado restaurantes abertos shoppings, áreas comerciais eu só acho que eu também não sei se em todas as cidades brasileiras mas eu só acho que as lojas de rua que não estavam abertas no domingo mas por exemplo eu morava em uma cidade no sul do Brasil em Santa Catarina chamada Balneário Camboriú e eu lembro que o final de semana lá até porque a cidade é uma cidade turística muito turística o final de semana lá era abarrotado de gente muitas pessoas vinham de outras cidades outros países para Balneário Camboriú para, enfim para passar o final de semana por exemplo lá então o final de semana era muito agitado nas praias eram agitadas as lojas eram agitadas então está tudo aberto tudo era aberto no final de semana inclusive domingo eu não me lembro se todas as cidades eram assim mas eu acredito que umas mais turísticas eu acho que eram enfim essa árvore aqui atrás de mim é uma árvore de caqui é um pé de caqui dá até uma tristeza ver esse caqui agora já está tudo sem folha sem frutos parece uma árvore morta daqui a alguns meses vai estar cheio de folhas vai estar linda e cheio de caqui as pessoas ficam dentro dos hotéis até porque está frio tomando seu café da manhã curtindo a paisagem aqui fora e não saem muito essa é uma escultura vegetal de Felipe Guiluc ele fez várias obras obras como essas aqui como essas aqui essa aqui é uma representação do gato que é muito conhecido pelas obras pelas obras dele e estava espalhadas e estava espalhado por toda aqui o Cuei o caminho de Montreux estavam espalhadas várias obras dele em ferro em latão em aço eram obras muito bonitas com exceção dessas pessoas aí atrás estão fazendo algum tipo de passeio turístico com guia não tem mais nada a cidade só pessoas passando com seus cachorros correndo admirando aqui um pouco a vista cadê a gritaria gente cadê os carros buzinando estou sentindo falta disso mas como eu falei são só dois minutinhos de falta porque ainda assim eu amo essa essa tranquilidade mas eu acho que como o tempo as últimas semanas estava fazendo um tempo meio ruim então assim tem muito tempo que eu não saio os finais de semana praticamente todos os finais de semana estavam chovendo então eu não saia de casa e dava uma raiva porque durante a semana o tempo estava lindo sol frio mas sol tempo claro lindo e final de semana esse prédio aqui é o prédio principal aqui de Montreux onde se abriu os principais concertos e espetáculos da cidade aqui normalmente onde fica os principais artistas que tocam no festival Jazz Montreux esse ano vai daqui a três meses em maio eu acho maio junho e já começa os preparativos para a edição desse ano 2023 cara eu estou ficando louco só escuta-se pássaros e o badalar dos sinos da igreja a região que eu moro aqui essa região de vô que é o estado de vô é uma região que não é nem católica é uma região protestante mesmo assim tem igrejas aqui tem pessoas obviamente que são católicas aqui nessa área mas a gente escuta sempre os sinos da igreja eu estou aqui reclamando de barulho de barulho da falta do barulho e estava pensando cara eu só escuto os pássaros o sino da igreja tocando cara nem cachorro eu escuto vocês sabiam que aqui na Suíça existe uma lei que os cachorros não podem latir você não escuta cachorro latindo aqui assim mentira você até escuta mas é muito raro aqui todos os cachorros eles são eles são adestrados né pra não latir não tem maltrato nenhum não botam coisa de choque nada disso eles são apenas adestrados a não latir então nem isso você escuta aqui nem cachorro latindo você escuta tudo fechado é gente domingo nada vai estar aberto aqui está a Clarrão que é onde que é o vilarejo que eu moro que faz parte do município aqui de Moncô que é uma cidade maior aqui e eu venho daqui até aqui andando é mais ou menos uns 20 minutinhos de caminhada aí tem todas as ruas prédios comerciais prédios públicos e outros e outros vilarejos interessante né onde tem onde tem onde tem os parques florestais onde tem banheiros públicos e onde tem as que são os pontos recicláveis que são móveis cara outra coisa que eu acho bem legal aqui são essas gramas eu não sei que tipo de grama que é isso que eles colocam que cara é sempre muito verde e é muito gostosa de você ficar é bem gostoso de você deitar ali e ficar ali agora não porque está chovendo e é ruim mas eu acho impressionante que toda a grama aqui é assim é muito verde é extremamente verde e ele é muito muito macia de você ficar deitar e relaxar já dormi várias vezes nessas gramas aí cultura e nociu vocês sabiam que aqui na Suíça não tem barata cara eu fiquei pensando nisso outro dia porque na verdade eu pensei agora porque eu vi um inseto morto pensei que fosse barata mas não era é eu não sei se isso é um fato eu não pesquisei em lugar nenhum nisso e tem certas coisas que a gente não está mais acostumado no Brasil por exemplo ou até em outros países que a gente a gente vai a gente vê normal ver baratas pela cidade pela rua pelos esgotos sei lá eu achava normal só que aqui não tem e eu passei de achar isso normal sabe então qualquer lugar que eu vá e eu vejo barata eu acho estranho nossa tem barata tem barata aqui e é estranho porque aqui nunca tem barata na Suíça eu não sei o que acontece eu não sei o que acontece aqui no país e na verdade eu volto a falar não pesquisei eu não olhei lugar nenhum eu estou falando pela minha própria vivência aqui de fato eu nunca vi a gente olha pela parte onde tem lixo esgoto em casa e não tem barata não tem essas baratas que a gente conhece no Brasil por exemplo na verdade eu acho que nem outras porque eu nunca vi um tipo de barata aqui não sei porquê aqui tem um poema muito bonitinho que eu sempre passo por aqui e eu leio que é de La Perouse e se m'habite de La Lune lorsque o céu s'est assombrit qu'il é l'heure d'aller se coucher não é fácil de dizer oi a de ver césar de joie a luz que se tente da minha chambre ele fará noite até o matão a menos a menos que te malin que não apareça l'astre d'ambre e que ele pousse a ver esse joie a entrou ver o volé mas esse soie o astro não é lá então ele não irá e depois o somel prende o passo ele rêve mas ele não se põe se ela lhe faz sautou do lit corajoso ele brade a noite sobre sua chela de uma bruna ele é léguer como uma pluma o olhar porta-versa o céu que apira do lastre de miel ele oferece sua sól fortuna como se sabele te la lune o teu o o está o o o o o o o Então é isso, pessoal. Cidade no domingo, pacada, pacada, tudo fechado, um tédio. Então, já se verrei. Até o próximo vídeo. Até mais. Legenda Adriana Zanotto